Oi gente, hoje eu vou fazer o vídeo da Carmélia Oriental, eu já fiz a folhagem, era para gravar esse ontem, porém eu optei por gravar logo a folhagem, por quê? Porque eu vou utilizar ela no arranjo e aí seria, ia ficar muito longo o vídeo, eu gravar a flor e ensinar a fazer a folhagem, aí eu preferi fazer nenhum vídeo, esse vídeo que eu coloquei hoje, a folhagem e amanhã que vai ser o vídeo que vai estar no canal, vou gravar hoje para colocar amanhã, viu? Vamos lá? Aqui eu vou cortar uma rola de EVA, aqui eu já recortei, agora vamos colocar dentro da sanduicheira, ela é linda essa flor, tem outros aí, outros vídeos, eu vou deixar na descrição, no último vídeo aí, eu deixei na descrição algumas olhagens, vale a pena você ir lá, conferir as olhagens que eu deixei lá e tem outros no meu canal e esse eu vou deixar também na descrição alguns vídeos que foram feitos com essa mesma flor ó, por que você roda assim? Porque eu gosto de apertar todas as pontas para sair igual, ó, ó que lindo, frisado, ó que frisado, desse jeito, ela já tá pronta para você trabalhar, só que eu vou desconstruir esse, um pouco desse frisado das pontas e vou pintar ela com o branco, nas pontas só. Aí você vai cortando essas laterais que fica. E aí 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 o roleador e faz isso só para fazer esse fundo aqui ó tá vendo só para fazer esse fundinho aqui ó e aqui agora vamos fazer o processo da pintura eu vou utilizar tinta branca pva ó é 519 eu peguei aqui aquele fio da net enrolei um pedacinho de arame ou oito centímetros de largura e 17 de comprimento oito de largura e 17 de comprimento aí colei aqui cortei a pontinha né arredondei só assim ó ó ó tava assim desse jeito eu fiz assim tipo lá e agora você vem aqui ó coloca aqui e vamos fazer o nosso miúlo aqui ó passa a cola aqui e passa a cola aqui nessa e vamos colar aqui ó ó e agora a gente já vai começar a fazer o putão ó e você fecha bem ó ó ó é e qual Sparkly encontro fechando também esse é ficar bem fechadinho Amém. Vou pegar o outro, ó. Fechando também. Tá vendo? Pra fazer o botãozinho, tá vendo? Fica mais fechadinho. Aqui agora vamos enrolar, ó. Vamos enrolar assim, ó. Liga essa e vem aqui, ó. E fecha bem pra fazer o miolinho. Segura um pouquinho, ó. Tá vendo como já fechou? Agora você vem aqui, ó. Passa nas laterais. Pra ela ficar mais fechadinha aqui. Ainda ele fica assim, ó. Tá vendo? E vem, ó. De encontro com o outro. Tá fechando. Você puxa bastante pra ele fechar. Ó. Tá vendo? Pra ele ficar assim fechadinho, ó. Vai ver com o outro aqui, ó. Da mesma forma. Puxa. E fecha. Ó. Já tá ficando, ó. Só botãozinho. E agora, ó. O outro, a mesma coisa. Passa cola. E puxa pra fechar. Ó. Ó. E aqui é a última. Ó. Passa cola aqui. Fechando. Ó. 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 Fechou aqui. Fechou aqui. Ficou o nosso botãozinho assim. Agora aqui. Vamos fazer um processo. Cortar mais aqui, ó. Ó. Aí você fala assim. Acalpa. Que não cortar antes? Não dá certo. Pronto. Fica assim. Pra gente fazer um processo da rosa. Eu já tinha fiz algumas aqui, ó. Tá vendo? Pra adiantar. E vamos colocar aqui, ó. Ó. Vamos fechando assim. Aqui o botãozinho já vai ficando mais aberto. Não precisa ser tão fechado. Com essa parte, ó. Ó. E aqui agora encontra essa. Ó. E fecha. Pronto. Ficou assim, ó. Ele é violinha. Aí aqui agora vamos intercalar as outras. Essa daqui não precisa mais fazer tanto isso. É só aqui embaixo. Ó. Só intercalar. E puxa pra cima. Vai fazer isso. Tá vendo? Puxa pra cima. É no mesmo. Vai colando, ó. E agora vai com a outra. Nessa daqui eu coloquei. Já tem três, né. Que foi essa e o outro. Intercala primeiro. E depois, ó. Puxa pra cima. Tá vendo? Aí vem com a outra. Aqui tem duas, três, quatro, cinco. Essa eu fiz bem cheinha. Intercala. Ó. Olha como ela ficou. Tá vendo? Bem bonita. Agora vamos passar pra parte da sépula. A sépula aí eu vou fazer com a americana. Que é aquele aí do vídeo que eu fiz azulzinho. Eu cortei assim, ó. Mas eu risquei aqui, ó. Deixa eu riscar pra você. Puxa só mais uma pontinha. Porque ela é bem arredondada na ponta, né. Aí você vem, ó. E acrescenta só as pontinhas, ó. Ó. Tá vendo? Que você acrescentou mais umas pontinhas. E, ó. Espera. Feito isso. Recoça. E, ó. Vem recostar aqui, ó. E depois de recortar, você vem aqui, ó, dando um corte aqui, ó, nas quinas. E vem fazendo isso, ó. Em todas as quinas. Pronto. Aí agora vem aqui fazendo isso, ó. Que vai ficar desse jeito aqui, ó. Acabei que tava pintado agora, assim, ó. Aqui. Aí eu peguei, depois de feito aquele processo, que foi esse daqui que a gente faz. Pintei com a tinta de verde musgo. E agora vamos colocar dentro da sanduícheira. Eu não vou pintar aqui ela pra adiantar o vídeo. Porque senão o vídeo fica muito longo. Aí pega a americana aqui, ó. Já vê a posição dela direitinho. Eu marcava com os esmaltes, ó. Eu coloquei na descrição do azul alguns arranjos feitos com ela. E pra você ver que ela também pode fazer sépula. Fica uma sépula linda. Ó. Tá vendo? E também pode fazer uma sépula maior. Depois eu vou mostrar pra vocês umas pontinhas que ela entorta, assim, ó. Eu acho que tem um vídeo aí no meu canal que é assim. Aqui, ó. Coloca aqui. Coloca a cola. Essa cola tá descendo demais. O bico dela. Aí, às vezes, acaba colando o dedo. Só isso, ó. Eu não coloquei uma sépula grande. Por quê? Porque eu achei que ia ficar desproporcional. Eu até tentei, mas eu achei que ficou feia. Eu coloquei essa mesma, ó. Tá vendo? Aqui, agora, vamos fazer um processo. Vamos primeiro cortar ela aqui. Porque tava na minha mente pra eu fazer um arranjo, mas... Ontem, depois que eu fiz a sambambaia, eu já pensei em outro arranjo. E arrumar de outra forma. Enrola. É aqui, ó. Enrola. Por que você passa... É... Cola na fita floral, tal? Porque a fita floral, ela não tá, como antigamente, em todos os vídeos eu tô falando, ela não tá colando direito. Então, se você não colocar um pouquinho de cola... Tem umas que tem... Que é boa, mas essas que estão vendendo aqui com esse... Ó, eu sempre comprei com essa parte aqui em color. É a melhor fita floral que tem com essa parte em color. Mas aqui não tá vendendo mais, não. Eu não sei se no Mercado Livre tem. Aquela é ótima. Eu sempre comprei. Eu nunca comprava dessa. Mas como aqui não tá tendo, vai tu mesmo, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Ó, aí você vira aqui e você coloca na posição que você quiser. Aqui foi aquelas folhinhas que eu já mostrei em outro vídeo, né? Você intercala três. Pega assim, ó. E intercala. Eu não vou fazer porque já tem vários vídeos mesmo. Só faz isso e depois faz assim. Só. Aí, ó. Pronta a nossa flor. E vou pegar tudo aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó. Ficaram lindas. E eu amei essa cor. Esse rosa, essa tonalidade rosa com... Com a parte branca. Ficou muito bonito, ó. Ficou suave. Aqui agora eu vou pegar o... Coloquei o gesso, tá vendo? Vou colocar algumas borrachinhas aqui. São o resto das folhas. Que eu deixo pra complementar. Tá vendo? Aí depois eu jogo a bola aqui. Fica tudo normal. Aí agora nós vamos armar a nossa rosa. Eu vou virar pra mim. Pra começar. Colocar aqui, ó. Vou colocar algumas folhagens que eu fiz assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui atrás. O armário, como eu sempre falei, é a gosto, né? Uma aqui. Ela vai ficar bem cheia de folha. Olha como tá ficando linda. Essa maior aqui atrás. Pra essa aí. A outra aqui. Depois eu vou ajeitando as folhas. Essa maisinha vai ficar aqui na frente. E coloca aqui na frente. E essa maior eu vou colocar aqui do lado. Agora vamos pegar nossa sambambaia pra gente complementar pra que ela desça aqui, ó. Tá vendo? Olha como ficou bem fácil colocar por causa do arame, né? Se fosse com o arame encapado no final, dava um pouquinho de dificuldade. É, ó. Tá aqui agora, ó. Ó, gente, ó como ficou o nosso arranjo, tá vendo? Ó que coisa linda, ó bem de pertinho pra vocês verem a flor, ó, tá vendo? E ficou desse jeito, e aqui você pode fazer essa mamãe, mas depois eu vou ajeitar ela abrindo, porque assim na hora que a gente tá colocando, e ainda mais pra ficar colocando nesse caquilho assim, sem tá olhando, é complicado. Tá virando pra vocês, vou ajeitar as folhas ainda também, mas eu achei que ficou lindo, ó que coisa linda, um vermelho aqui também fica muito lindo, ó. Espero que vocês tenham gostado, aqui eu vou mostrar as formas que eu utilizei, foi essa americana, tá vendo? Pra cepa, que foi ela do vídeo anterior azulzinho, pra folha primavera, eu tô mostrando a parte só, por quê? Porque eu tô com a mão só. E a camela oriental, ó, ela é linda, eu vou deixar aí no canal alguns vídeos que já tem com ela, pra vocês dar uma olhada. Espero que vocês tenham gostado, ó, deixa aquele joinha lá, compartilha os vídeos e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.